Eu tava em cima do pé de goiaba com o veneno na mão E quando eu ia comer o veneno Aconteceu algo extraordinário Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba Eu tive uma revelação extraordinária Olha aqui, irmão Menino desse azul e menina desse mal A ministra dos direitos que de humana não tem nada Damaris piada Essa guerra invisível que não vai levar a nada Damaris danada Acaba com a ciência com mentira deslavada Damaris pirada É a justiça de Adão É a justiça de Eva É a Damaris das trevas Sou obrigado a conviver com o povo da terra plana Damaris sacana Diz que não tem preconceito contra a índia e contra quem? Damaris surteira Visita alguém indígena Como quem tá na quadra Damaris sua Ah, 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 ah Menino veste azul e menino veste rosa A ministra dos direitos que de humana não tem nada Damaris, piada Essa guerra é invisível que não vale para nada Damaris, danada Acaba com a ciência com mentira deslavada Damaris, piada É a justiça de Adão É a justiça de Eva É a Damaris das trevas Sou obrigado a conviver com o povo da terra plana Damaris, sacana Diz que não tem preconceito contra a índia e contra quem Damaris, surtei Visitar alguém indígena como quem tá na quadra Damaris sua Ah, 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 ah A-A-A A-A-A-A A-A-A-A Obrigado.